Você ficaria com o Cuca ou não? Não, acho que não dá mais, né? Não cabe mais Cuca no Atlético. A impressão que a gente tem é que os jogadores parecem que nem aceitaram a volta dele, essas informações aí de bastidores. Será que os jogadores queriam o Cuca de volta, depois da maneira que ele saiu no ano passado? Beleza, ele voltou. Futebol ele não mostrou. E agora parece que a torcida também não quer, então não ficaria com ele. Há outros nomes bons aí no mercado, seja eles já com contratos com outros times ou não, podemos aí falar de alguns nomes, como Voivoda, por exemplo, que faz um excelente trabalho lá no Fortaleza, hoje teve um bom resultado também. Então, o Cuca não cabe mais em 2023 no Atlético. Vital, sei que está no dia a dia do Atlético, você tem algum nome para trazer um spoiler para o nosso telespectador de quem poderia ser o técnico do Atlético? Porque o Cuca hoje na coletiva já foi dando praticamente tchau, né? Ah, nessa impressão eu tive muito clara depois daquele jogo do Cuiabá. O Cuca permaneceu por alguns instantes na sala de imprensa, não é normal, né? A imprensa conversa com o técnico, ele vai embora, porque na semana seguinte vamos ter o reencontro, ele não, ele ficou, ele deu alguns presentes para colegas nossos, então assim, o clima era realmente despedida. Ele deixou em aberto hoje na coletiva, né? Não disse nem que sim, nem que não, mas tudo indica que ele não fica. O Voivoda, o Voivoda para mim é o melhor nome, também disse na coletiva agora há pouco que não vai permanecer no Fortaleza, encerrou-se o ciclo, eu acho que é um nome que o Atlético vai buscar com muita força. E que trabalho dele, né? Porque você vê, não te cortando, mas já cortando, olha só para você ver, no primeiro turno o Fortaleza estava na zona do rebaixamento, era o Lanterna e o Ceará muito bem. Aí, face à virada do turno, o que que acontece? O Ceará cai para a segunda divisão e o Fortaleza vai para a Copa Libertadores. É um trabalho sensacional do Voivoda, é um nome, eu acho. Há muitos vão dizer, ah, mas é Fortaleza, aquela coisa toda, mas é um trabalho a ser aí observado. Não, eu acho que é aí que o resultado do trabalho aparece mais ainda, porque temos limitações de estrutura, limitações físicas, financeiras e o trabalho aparece. Então, nesse momento o Voivoda seria para mim um primeiro nome da lista, ainda que a diretoria trabalhe com outros nomes, com outras possibilidades. Fala-se em Jorge Jesus, no Atlético. É, eu acho que é talvez aí um sonho. O nosso Paulo Madri até falou que o Jorge Jesus está muito bem na Turquia, né? Ele lidera o campeonato turco. É, eu acho que é um sonho mais distante, né? Até em termos financeiros. Eu acho que o Voivoda é, para mim, nesse momento, o nome ideal. Por tudo que ele fez na temporada, se foi exatamente assim calculado, não sei, né? Tem muito também do fator sorte, mas a competência conta. Então, acho que é um misto de coisas. Ele é um cara que entende muito e que parece que tem muita sorte. E só uma coisa dentro do que você falou, Adilson, o Voivoda conseguiu com Fortaleza mais pontos no segundo turno que o Ceará no campeonato inteiro. Exatamente. O Ceará estava muito bem no primeiro turno.